Que fez o técnico Zico, um minutinho, o Brasil veio pro ataque, o lançamento pra Neymar Ele bota a bola no chão, vai no mano a mano pra cima do Samal Puxou, bateu, bonito! GOOOOOOOL! Neymar, número 11, faltava o dele Olha como ele domina Chamou pra dançar, balançou pra um lado, limpou pro outro, deu cruzado Um chute que lembrou muito do Osvaldo, do São Paulo, ontem no jogo contra o VAR Ao nosso Paulo, Roberto Falcão, que era o ídolo do pai colombiano do Falcão Thiago Neves, tá bom Vai sair, Thiago Neves, partiu Neymar Puxou, carregou, tocou! GOOOOOOOL! Neymar, não é o nome dele Por isso ele é o Neymar Por isso ele tem que ficar em campo E o terceiro que saiu, por favor Olha o Brasil chegando já pra fazer o terceiro gol Olha o terceiro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL! Número 10 Mal tinha começado o segundo tempo, recomeçado o jogo, ele recebeu o passe Posição legal, Arnaldo? Legal, Fred to... Direito do goleirão, se ele meter no ângulo direito É sair pra comer... É sair pra comer... Partiu Neymar, pé direito, bateu! Carregou pro meio, tocou pro Oscar, tem o Fred, recebeu, tem Neymar, de novo, posição legal, bateu pro gol, bateu pro gol... Seu gênio, escreveu seu nome na história do futebol Tocou no Oscar A devolução do Oscar é espetacular, posição legal Deixa eu nem perguntar pro Arnaldo Explodiu na mão Arnaldo, juiz, tem que esperar o fim do jogo pelo já Olha o lançamento, posição legal Partiu Neymar, botou na frente Olha a chance, olha o gol, tocou por cima Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol! E que toque Eu me arriscaria a dizer E quero ouvir Casagrande e Ronaldo Amadurece a cada dia Está na melhor fase da vida dele É um cracaço, sem dúvida nenhuma Ah, depois da Olimpíada o Neymar subiu um patamar No futebol Ele traz a marcação linda Bola pro Coutinho Daí pro Neymar, na grande área Mano a mano, perna esquerda Fez o corte, invadiu a batida Gol! Neymar! Na marca de 23 minutos Faltava o lampejo do craque Faltava o individual Aproveitar Exato, não adianta que tá limpo aí Olha aí, chegando de novo O Neymar lá no quarto gol Cortou pro meio Limpou a jogada Bateu, olha o gol Gol! Brasileiro Abriram-se as portas Pintou a goleada Driblou um, driblou dois O terceiro achou que ia ser driblado também O Orozco, ele deu um tapa na bola O quarto, o segundo O tempinho certo Pra deixar a marcação passar Meteu pro gol Pra quem é que... Chega bem Chega no Daniel Fred tá na área Cruzamento Não chegou pra ele Neymar! 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 O mundo que pega Olha Eu vou dizer uma coisa pra vocês Que vocês não puderam ver Mas tenho certeza que todos vão acreditar em mim O cruzamento O Fred domina O Neymar bateu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?